O serão tá na sua frente Vai ficando bacana, vai ficando bacana o material Ué cara, gosta né cara E o povo tá sem saber o que tá acontecendo Você viu que o frango assado nem lê a f*** Eu tô pensando que você é deputado Pois é Bacana bicho São 11h20 A equipe tá atuando na Praça do Porto Bem bacana, bem bacana Tchau 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 Tchau